De todos os nossos saberes, para nós, o mais revolucionário sempre foi a medicina. Com ela, enxergamos o indivíduo sob cada pele e entendemos a importância de abrir novos caminhos. E é disso que a gente está falando com o Futera. A fusão de uma radiofrequência multifracionada com a interpretação eletrocomputadorizada da derme papilar. Futera. Tecnologia minimamente ablativa que traduz informações biológicas em dados e equações para uma entrega de energia mais eficiente. Futera cria canais únicos de permeabilidade, possibilitando também a associação de tratamentos com outras tecnologias ou drug delivery. Melhorar a textura da pele com luminosidade e rápida recuperação? Agora é possível. Futera. Abra novos caminhos.